Olá meus amigos, aqui é o Edilson no canal Investimentos Digitais Bom dia, boa tarde, boa noite, empreendendo do horário que você está vendo esse vídeo Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá que isso aí me ajuda bastante Esperei o dia aqui, porque hoje estava bateção de novo Meu vizinho está complicado, ele está curando a minha cabeça Enfim, vamos lá, XRP, riponente, disparou após ganhar processo da SEC e mercado todo subiu Vamos dar uma olhada nessa notícia, né, porque a SEC ganhou, a SEC perdeu o processo Quer dizer, a Ripple ganhou tecnicamente, eu não sei se é indefinitivo, eu não entendo direito americano Vamos dar uma olhada em algumas notícias que eu achei E vamos ver se o mercado, né, se isso é bom para o mercado, se deve comprar Ripple, não deve Eu vou falar isso, e se eu tenho Ripple também, eu vou falar para vocês Vamos lá, primeiro roda a vinheta Bom, CryptoBR, se você quiser comprar suas hardwallets em uma revenda autorizada oficial O link está na descrição, beleza? Ai, cara, o mercado hoje é surpreendente, né Do nada, disparou, né, por causa desse processo da SEC que já vem arrastando aí tem dois anos Processando um monte de corretora, tirando a Ripple com medo da SEC Enfim, vamos dar uma olhada primeiro como que está o mercado Quanto que subiu a Ripple, só a Ripple subiu hoje Chegou a 70%, é muita coisa E você deve, eu tenho Ripple, será? Vamos falar disso, primeiro vamos dar uma olhada aqui Vamos lá, 26 mil criptomoedas, é muita criptomoeda Market Cap 1 trilhão ponto 24 bilhões de dólares Volume de 56 bilhões, dominância do Bitcoin 48 Diminuiu um pouquinho para a galera, foi um pouco para a Ripple Bitcoin subiu de 30 para 31 Vou confessar, eu comprei antes de ontem um pouquinho a mais de Bitcoin Eu compro todos os dias, né, diariamente, semanalmente Mas dei uma alavancada dia 10 Todo dia 10 eu compro um valor maior Devia ter comprado mais Mas eu estava esperando, né, essas notícias Enfim, as últimas 24 horas subiu 3% 7 dias, 3.52 Ethereum, 6% Nos últimos 7 dias, 5.72 Ripple, 70% Só por causa desse processo Nos últimos 7 dias, 71 Aí depois vem BNB, 3% Cardano, 17 Subiu bastante Solana, né, Dogecoin E Polygon, Matic, 15% Aí, Gilson, você tem Ripple? Ripple, não, eu vendi bastante Ripple Bastante assim Tinha 500 dólares em Ripple Ripple na época Né, mas eu tenho uma posição, né Então eu tenho um tempinho que eu já tenho essa posição Se você quer ganhar dinheiro com a Bitcoin Eu não vejo problema nenhum Né, mas eu acho que a moeda realmente Que existe é o Bitcoin, reserva de valor As outras da SEC podem ir com o processo Pode atrapalhar A gente viu aí o quanto que a Ripple, né Tava, né, se arrastando com esse processo Inclusive, vamos dar uma olhada nessas notícias E eu vou falar se você deve comprar ou não, né Na alta não é o momento de você comprar Nenhuma moeda, nenhuma altcoin Eu nem recomendo comprar altcoin Recomendo comprar Bitcoin Então as criptomoedas operam em forte e alta Após os Estados Unidos perderem em casa A SEC recentemente classificou Dezenas de criptomoedas como valores imobiliários Causando duas grandes quedas no mercado no último mês No entanto, a vitória da Ripple sobre a SEC Também, que também a acusava de ser um valor imobiliário Animou os investidores de outras moedas Em outra reportagem Ripple derrota a SEC na justiça E se a RP não pode ser considerado um valor imobiliário Claro, eu acho que não é definitivo ainda esse processo, né Segundo os documentos judiciais enviados ao CoinTelegraph A moção do ZEL para o julgamento sumário É concedida quando as vendas programáticas Ou outras distribuições de vendas de Larson e Garns Negada quando a venda de valores, vendas institucionais A gente coloca o termo, né Só para falar que, né Que não é mais um valor imobiliário E aqui nesse CoinJournal Ripple garante grande vitória contra a SEC Já que o juiz dos Estados Unidos Determina que a Ripple não é um valor imobiliário Ó, a juiz analisa Analisa Torres Acho que a juiz analisa A juiz analisa a torre e determina que o token XRP Não é um valor imobiliário A Coinbase retomará a negociação da Ripple Nos próximos minutos O valor da Ripple dobrou, né Após a decisão de hoje O token nativo da Ripple Labs Quase dobrou na quinta-feira Depois que a empresa de criptomoedas Garantiu uma grande vitória contra a SEC A CVM americana Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos E que, né, o juiz decidiu que a Ripple Não é um valor imobiliário Essa decisão aqui é definitiva? Eu acho que não, tá? Que eles ainda vão recorrer De, né, promover, né Ter esses processos aí Contra essas moedas Tem 26 mil criptomoedas Além da Ripple Né, quer dizer A altcoins tem 26 mil Além do Bitcoin, né A Ripple é uma das altcoins Aí, Dilson, eu devo comprar a Ripple Né, por causa dessa subida? Cara, se você gosta de Ripple Estudou Devia ter comprado antes Né, mas Se bem que antes A gente não saberia Desse processo da SEC Como eu falo Você tem que estudar uma altcoin Se você quiser Né, ter uma altcoin No seu portfólio Pra mim As altcoins É um meio de você Acumular mais bitcoins Isso Anteriormente eu achava Hoje em dia Eu prefiro comprar o Bitcoin Diretamente Né, sem precisar Especular em altcoins Tem muita gente Que vê sentido na Ripple Que ela seria Uma moeda dos bancos Tem vários bancos Inclusive Um que a gente usa Pra fazer pagamentos Né, pras carteiras De criptomoedas Seja Ledger Enfim Pra mandar Né, transferência pra lá Utiliza A Ripple Pra vocês terem uma ideia Olha que louco A tecnologia da Ripple Então, pode ser Mas cara Cada dia a mais Tá vindo As CBDCs Né Pra que que vai O banco vai precisar Da tecnologia da Ripple Se tiver um CBDC Não vai precisar E as outras altcoins Né Como eu falei Cada uma tem seu espaço Né Eu Só vejo o valor No Bitcoin agora Mas cada um Né É livre Pra comprar o que quiser Eu não vou comprar Ripple Por causa dessa subida Né Quem comprou e ganhou Parabéns Eu comprei Bitcoin Como eu falei Né Todo mês É Na verdade Eu faço Bitcoin Todo dia Vou até mostrar aqui Pra vocês Que é da Forte Exchange Pra que quem quiser Comprar via P2P Né Eu utilizo como P2P Comprei antes de ontem Com eles E participo do Bitcoin Todo dia Que o que que é Todo dia Ele me lembra Me lembra não Eles fazem uma compra Diária de Bitcoin Eu coloco um valor Nesse caso aqui Tá um valor até alto Tá Então eu tenho Capital de R$2.400 E todos os dias Eles compram R$85 Pra mim E no fim de semana No domingo Manda pra minha carteira Que tá cadastrada Ou seja Pra não ter que ficar Todo dia comprando Via P2P Eu faço isso É Bitcoin Todo dia Tá É O nome do site Depois eu Pode entrar no 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 grupo Do Telegram Que tá aqui embaixo Tá Que tem o suporte Deles Você pode conversar Com eles E pode comprar Também Ah não quero participar Quero comprar Todo dia Quero comprar Uma vez por semana Uma vez por mês E aí o que que acontece Uma vez por mês Além desse Bitcoin Todo dia Eu faço uma compra maior Assim que eu recebo Minha grana mensal Pago minhas contas E o resto Vai pro Bitcoin Então antes de ontem Eu comprei um valor Mais alto Devia ter comprado mais Porque eu achei Que ia cair Mas aí ó A gente acha Que ia cair E não cai E aqui é o valor total Desde quando eu comecei Que foi dia Foi no começo do ano Tá Então A rentabilidade De 14% Pra que que serve Melhor o Bitcoin Todo dia Porque caso o Bitcoin Caia Você mantém uma média Nesse caso Eu tô no lucro Em 14% Mas eu tenho compras No começo do ano Eu tô ganhando 60% Que eu fiz uma compra Pontual Além dessa compra Todo dia Que vai me comprar 85% Às vezes eu diminuo Às vezes eu aumento Vamos supor Agora aumentou O preço do Bitcoin Então eu vou diminuir Um valor Vai dar 82 dias De investimento Então todo dia Ele vai comprar 30 reais pra mim E no fim de semana Me manda Né É Na minha carteira Quando o Bitcoin Dá uma caída Eu aumento O valor De compra diária E também Aumento O meu aporte mensal Beleza Então aqui tem um valor De 14% Né Desde quando eu comecei Esse projeto Claro Se você comprar Semanalmente Ou mensalmente Cada um tem uma média Diferente Então meu preço médio Tá 130 mil Aqui no Bitcoin Todo dia Na minha compra Que eu faço Mensal Semanal Tá muito mais Porque desde o começo Do ano Ele subiu 60% Então Além disso Eu compro Mensalmente Uma vez Um valor Um valor mais alto Bom Então é isso Queria só mostrar Aqui pra vocês Tá Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários O que vocês acham Né E outra Esse processo da SEC Não termina nunca Hoje é com a Ripple Né A Coinbase Vai listar a Ripple Aí vamos pra outra Criptomoeda Depois vamos processar De novo a Ripple Aí volta Aí vai Cara Não termina nunca Pra mim Eu acho que só tem Um Bitcoin Infelizmente As outras criptomoedas Como tem a Ripple Labs Que é a dona da Ripple Pode ser atacada De uma hora pra outra Novamente Por outro juiz Por outra ação Enfim A gente não sabe O Bitcoin é o único Que é descentralizado Que não tem um dono Que você não sabe Você vai processar quem O Bitcoin Não tem como processar O Bitcoin Mas como eu falei Cara Seja livre pra comprar A moeda que você quiser Mas tenha primeiro Bitcoin Beleza Quem teve Bitcoin Quem comprou Bitcoin Desde quando eu falei No primeiro vídeo canal 2017 Cara O Bitcoin tava Eu falei aqui no vídeo Tava 3 mil dólares 10 mil reais Quando eu fiz o primeiro vídeo Olha aí Nós Nós estamos em Cento e Cento e cinquenta mil reais De dez mil reais Saiu pra cento e cinquenta mil reais Quem comprou uma vez por mês Né Desde quando eu falei E desde lá Eu tô comprando Aos poucos Né Eu tô comprando um valor maior agora Porque eu já acredito Né Já tenho Anos de estrada Então eu já posso fazer Aporte maior Lembrando Eu tenho minha reserva de emergência Como eu já sempre falei Tem que ter uma reserva de emergência Não pode ser em Bitcoin Tem que ser na moeda sua local Né Na moeda Fiat Infelizmente Porque se precisar Né De uma emergência Eu tenho o dinheiro na hora Que tá aplicado Né Num CDB CDI Alguma coisa assim Pra eu poder Ter essa emergência Que vai ter E sempre com planejamento Eu tenho um planejamento Que se der errado Né Se tudo der errado Eu tenho um planejamento Pra sei lá Seis, sete meses Um ano Aí tranquilo Até né Achar uma outra fonte de renda Caso todas as minhas fontes de renda Né Vem problema Então Primeira coisa que você tem que fazer É ter um plano Você tem que ter um plano Anota no papel Segue ele Eu vou fazer isso, isso, isso Vou aumentar minha renda Né Vou fazer Economia maior Enfim E aí você começa a fazer os aportes E estudando sempre Beleza? Então é isso Boa quinta-feira Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Dê um joinha Se inscreva aqui no canal Ative o sininho Tá que isso aí merda bastante Como eu sempre falo Salve e paz E por resto a gente corre atrás E fui